Música Nossa, olha o calor que está aqui Música Tinha um latente com o caminhão, olha como é que passou, o bombeiro Música E os outros caminhoneiros que me tiram esses caminhão Música Ixi, está chegando na loja, olha Música Já está dentro da loja, olha lá Música Música Posto Catitu, o melhor combustível da cidade Localizado na saída para Mutuípe, em Amargosa Música 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 Música